Oi gente, meu nome é Andressa, eu fico no terceiro ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Médio José de Essas, de Vila Pomposta. Todos sabem que a nossa rotina mudou decorrente a essa pandemia em que estamos vivendo. Estudar em casa é bem diferente e é bem legal. Tem as vídeos-aulas que nos auxiliam e a minha família que me ajuda. As atividades estão sendo bem legais e eu estou aprendendo. Sei que ficar em casa é melhor para todos nós e se Deus quiser, em breve estaremos juntos.